Oi gente, aqui é o Breno Marquezine, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje galera, eu estou mais uma vez com vocês aqui com a Porsche Spyder para mostrar o motor. Esse motor é de fusta, então a Porsche ela não anda tanto assim como as outras. Mas ela anda bem assim também. Ela anda, é feita para andar na rua, é feita para andar não tão rápido. É um carro esportivo, muito bonito, e para andar devagar na rua. Como a gente já viu aqui nos outros vídeos, essa Porsche é uma réplica da Porsche Spyder muito bem feita, funciona bem. Ela não corre tanto, mas ela é boa de andar mais ou menos, ela está indo para fazer. O banco vermelho ficou bonito. O detalhe da Porsche, o nome dela, assim de dourado. A frente ficou muito bem feita com a Porsche. O nome ficou igualzinho. Aqui também tem outro nome também. O retrovisor ficou bonito. O retrovisor ficou bonito. Aqui o banco ficou bonito. O volante ficou bonito. Muito bem feita. Essa cor é linda. Aqui também tem uns botões aqui para ligar a Porsche. O cinto ficou bonito. O cinto ficou igual de corrida. Muito bem feita essa Porsche. Vamos andar de Porsche. Vamos andar de Porsche. Vocês vão ver como é legal andar de Porsche. Uhul! 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 Andar de Porsche! Viu que legal a imagem andando em carro conversível? Aqui ó! Olha que apaixone da Porsche! Olha o céu! Olha o céu! Olha o céu! Uhul! É muito legal andar de Porsche conversível! Uhul! Olha aqui! É muito legal! Uhul! 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 É muito legal andar de Porsche conversível! Olha como é bonito andar! Uhul! Uhul! É muito legal andar de Porsche conversível! Olha como é melhor andar de Porsche conversível! Olha como é legal andar de Porsche conversível! Que legal! É muito legal andar de Porsche! É muito legal andar de Porsche! É muito legal! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, então deixa o like e se inscreva no canal. Não se esquece de ativar o sininho de onde fica certo, receber todo o meu vídeo novo. Manda para os seus amigos, para as suas amigas, para eles se inscreverem no canal, para dar ajuda para nós, para a gente trazer mais conteúdos legais para vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri